Excelentíssimo senhor presidente, Nóbrega, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alesp. Senhor presidente, o presidente Lula assinou ontem, 15 de abril, o decreto que institui o programa Terra da Gente, programa cujo objetivo é agilizar a reforma agrária no nosso país. Entre as novidades está a transferência de propriedade, que pertencem a grandes devedores da União, e a possibilidade de negociação com bancos, empresas públicas e governos estaduais para a transferência de imóveis rurais em troca do abatimento de dívidas ou permutas. Segundo números do INCRA, o Brasil são 89 mil imóveis rurais, que são latifúndios, que ocupam mais de 60% do território rural do país. Por outro lado, mais de 2 milhões de imóveis de pequenos produtores ocupam apenas 1,5% do território rural, o que representa um verdadeiro abismo de desigualdade no campo, e isso precisa acabar. O cumprimento da função social da terra, que são o enfrentamento à fome e os cuidados com o meio ambiente, devem ser prioridade. E falo disso porque ontem essa casa realizou Sessão Solene em homenagem aos 40 anos do MST, movimento, inclusive, que, na condição de artista que sou, também participei bastante do movimento de Sem Terra. um movimento social que trava uma luta fundamental da democratização do acesso à terra em nosso país e que merece respeito e reconhecimento. Mas também trago o assunto a essa tribuna porque, hoje, volta à pauta desta casa, o PL 1589, de 2023, um projeto absurdo do governo do Estado, que vai no sentido totalmente oposto ao da reforma agrária. O governador do nosso Estado, ele quer regularizar áreas invadidas por fazendeiros do oeste de São Paulo, especialmente na região do Pontal do Paranapanema, lugar, inclusive, que eu tive a oportunidade de estar presente lá, na época que a Diolinda Alves de Sousa, esposa do Zé Rainha, estava nessa luta também. É importante destacar que são latifúndios grandes áreas de terra que pertencem ao Estado, ou seja, ao povo, e que o governador quer vender com 90% de desconto, ou seja, praticamente doar para grandes fazendeiros. E tem mais. Tudo isso ele está tentando aprovar às pressas para que a proposta não seja declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu, desde já, me declaro totalmente contrária à SPL, que vai na contramão da justiça social, da cidadania e do desenvolvimento sustentável para o nosso Estado e para o nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.